Fala galerinha, tudo bem com vocês? Dendo Sabinara novamente trazendo mais um vídeo para o canal. Pessoal, eu acabei de terminar a minha live, tá? Nessa segunda-feira, dia 13 de novembro. E aí eu tava pensando, pô, eu tenho que passar um vídeo para a galera a poder assistir amanhã cedo, tá? E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu já tô cansado pra caramba, mas eu tinha que deixar um vídeo para vocês. Eu vou deixar, na realidade, um recado, tá? Nós começamos nessa segunda-feira um processo de aprimoramento, aperfeiçoamento, análise de conta, tá? E eu quero fazer isso uma prática comum aqui no canal. Então, você que tá aí assistindo esse vídeo agora, se você quiser participar, tá? Dessa análise de conta, coloca no comentário, assim, Neno, eu quero a minha conta analisada. E amanhã eu vou fazer uma análise da tua conta na nossa live. Então, pra isso você, ao longo do dia, eu vou dar uma verificada, tá? De que maneira a gente vai conduzir. Eu pretendo analisar pelo menos três contas, no mínimo duas, no máximo três ou quatro contas por live, tá? Até pra não tomar muito tempo. A proposta não é, pessoal, a proposta não é destrinchar o jogo pra você, tá? Não é. Mas, ajudar aquela pessoa que tá com um pouco mais de dificuldade, que tá com um pouco mais de dúvida, que não tem muito um direcionamento, ou que tá meio perdido no rolê. Então, se você é esse tipo de pessoa, coloca no comentário. E eu peço, né, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa o like, mas coloca no comentário o teu interesse pra que a gente faça a análise da tua conta. A gente vai fazer esse processo, ao longo do dia você vai entrar em contato comigo, a gente vai conversar, tá? Vai tá no card da descrição, vai ter o meu Telegram e vai ter o meu Discord. Então, pode me chamar no Discord, pode me chamar no Telegram também, tá? Quem tem meu WhatsApp também pode me chamar no WhatsApp pra gente conversar ao longo do dia, pra gente ver se a gente vai conseguir fazer isso pra você amanhã. A ideia é que a gente faça isso de maneira cíclica, direta, constante, né, pra que a gente possa trazer esse entendimento, alinhamento e ajuda. Tanto pra você que é dono da conta, quanto pra aquela galerinha que de repente, pô, tá perdido e com o teu vídeo, né, com o vídeo que a gente vai trazer no canal, ele possa evoluir também, beleza? Vale lembrar, pessoal, que assim, eu vou tentar ajudar da maneira que eu consigo com o conhecimento que eu tenho. Tem pessoas que divergem daquilo que eu falo e tudo bem, tá? Divergir de um assunto, não ter consenso, não é algo ruim, tá? É importante que nós tenhamos respeito e entendimento de que cada um tem o seu conhecimento e esse conhecimento tem que ser aproveitado da melhor maneira possível e se fizer sentido pra você, beleza, tá bom? Então tá aí, eu tô gravando esse vídeo, é um vídeo bem curto, bem rápido, bem objetivo, pra convidar você a colocar no comentário teu interesse em que eu analise a tua conta hoje à noite na nossa live, tá? Então eu vou tentar fazer isso aí sempre, tá? Todas as lives, não que eu vou fazer, mas a gente vai tentar fazer isso e ao longo da semana a gente continua trazendo todos os dias, às sete da manhã, horário de Brasília, um vídeo novo aqui no canal e à noite a gente faz lives, tanto na Twitch quanto no YouTube, onde você está assistindo esse vídeo agora, tá? Pra que você possa ter esse entendimento evoluindo a tua conta, beleza? É isso. Muito, muito obrigado, tá? Não esqueça, deixa no comentário, deixa um like também nesse vídeo se você gostou, se fez sentido pra você, tá? E aí a gente se fala ao longo do dia, tá? Tenha um ótimo dia, uma excelente semana, que Deus te abençoe, tamo junto. Valeu, fui, tchau, tchau!